Bem-vindos, pessoal! Esse vídeo vai ser extremamente útil para todo mundo, mas principalmente para quem já baixou o nosso e-book totalmente gratuito Como Reprogramar Seu Corpo. Essa aqui vai ser especificamente a parte do treino com os elásticos. Então eu vou fazer rapidinho o treino para vocês do livro, para vocês tirarem algumas dúvidas e verem como é que é na prática. Sempre ajuda. Então, sem mais delongas, vamos logo, eu quero que seja rapidinho. Então, antes o rápido é, se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, assine o sininho das notificações, deixe aqui um comentário com a sua dúvida, dá aquela curtida no vídeo e também segue a gente lá no nosso canal Telegram. Lá tem conteúdo exclusivo, quase diário para vocês, não só de mim, mas da nossa nutricionista também, da Thaís e do nosso treinador, o Rui Pilon. Então, se inscreve lá, não se esquece. Agora, vamos logo aqui para o nosso treino com o elástico. Vamos mostrar para você o que vai rolar nesse treino. Vão ser três conjugados. O primeiro é agachamento mais supino. O segundo é stiff mais remada alta. Quer dizer, não é remada alta, é remada ancorada no alto. Perdão, pessoal. O que a gente vai usar, aqui vocês vão ver, para todos os nossos exercícios ancorados, ancorados, a nossa âncora de porta, super útil para quem quer treinar aqui dentro de casa, no ambiente, qualquer ambiente, na verdade. Eu ia falar improvisado, mas é para qualquer ambiente. Todo ambiente que você vai treinar com o elástico pode ser improvisado. Essa é a maravilha, a flexibilidade, não só literal, mas como figurativa também dos elásticos que você pode treinar em qualquer ambiente. E o nosso último exercício vai ser um conjunto de ombro, bíceps e tríceps. Então, a gente vai trabalhar todo o corpo, todas as cadeias, anterior, posterior, tudo rapidamente nesse exercício. Vão ser três séries de exercícios conjugados. E cada série a gente vai fazer quatro repetições dos exercícios. E vamos lá, então. A primeira é 20 repetições, que a gente vai fazer das quatro. E são exercícios assim, mas para a gente se soltar, fazer assim, não tão estrito, fazer relaxando a musculatura, pronto para as próximas duas séries, que vão ser de dez repetições mais controladas, com a carga maior, mais focada. E a última vai ser uma série explosiva, para a gente também terminar de matar o músculo. Então, é assim que vai ser configurado o treino. Três conjugados de exercícios, com quatro séries cada um. Uma, 20 repetições, duas, 10 repetições. E para finalizar, 15 repetições explosivas. Vai ficar tudo mais claro quando eu fizer aqui para vocês na prática. Então, vamos para a primeira, que é agachamento e supino unilateral. Agachamento, eu vou começar aqui com esse roxinho que eu estou aqui mesmo. Os pés de distância do ombro separado. Bota aqui atrás e vamos embora. É só agachar. Mantenha a sua coluna reta. Vamos fazer 20 repetições rapidinho. Vou parar aqui no 10 só para vocês verem melhor a lateral. Pode ficar com a mão para frente, a mão do lado, como vocês preferirem. Mas mantenha a coluna reta. Se precisar, vê o exercício na íntegra. Lá, com as explicações da nossa biblioteca de exercícios. Foi o agachamento. Agora é hora de utilizar a nossa gloriosa ângora de porta. Eu não recomendo você botar para o lado que abre assim. Eu recomendo sempre você botar para lá, digamos assim. Para a parte que a porta fechou. Se a sua porta abre para cá, bote sua ângora para lá. Não sei se eu queria entender. Se você tiver dúvida, bota aí no comentário que eu tento explicar melhor. Então, vamos lá. Supino unilateral. Prendi o elástico aqui na ângora. Pronto. Está preso unilateralmente. Dois. Três. Três. Foi um lado. Unilateral significa um lado de cada vez. Vamos para o outro. Descansa. Descansa. Dá aquela recuperada. E aumenta o tempo. Aumenta a tensão, aumenta a carga do elástico. Então, a gente começou com 20 repetições com o elástico roxo. Vamos fazer 10 com o elástico verde. Nem sempre as cores vão combinar, mas vocês têm que saber a tensão do elástico. Essa aqui é a maior tensão que a gente recomenda dos 5 elásticos. Então, procura aí o seu elástico com a tensão exatamente acima da qual você estava utilizando. Agora só 10. Mais controlado. Vamos lá. Um. Dois. Ficou de 10. Agora, aumentando a carga daqui. Uma coisa que acontece comigo com os elásticos, que não acontece na academia, por exemplo, é que eu começo a suar profusamente, rapidamente. Parece que eu sinto mais as calorias gastando, mas o suor vem muito mais rápido. Controlado. Controlado. Isso foi boa. Vem para sentir. Recupera, faz novamente a série com 10. Para acelerar aqui o nosso vídeo, eu vou pular essa série com 10 e mostrar para você a série com 15. Que a gente volta com uma carga mais leve de novo e faz a parte explosiva do nosso exercício. Então vamos lá. 15 repetições explosivas de agachamento. Vamos lá. Vamos lá. Foi 15. Rapidinho, vamos aqui para o supino. Explosivo. Explosivo. Parte 1. Terminada. Puxada. Nem fiz tudo e o sol já está com. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Stiff e puxada. Vamos lá. Coloca mais uma pontinha que você conseguir do pé. O elástico. O elástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em cima. Ajoelhou. Puxou. 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 de modular a tensão para a tensão para aumentar. Puxou. Vou separar. Vou separar um pouquinho mais as pernas. Está vendo como a distância aqui ficou curta entre o meu pé e a minha mão? grattamos perna. Isso vai aumentar a tensão tremendamente. Vamos lá então. Vamos lá então. Puxou. 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 Foi o stiff, mesma coisa no macete da tensão, aqui, olha o que a gente pode fazer, tava puxando, ele fica bem apertado, eu tava puxando, vocês viram, assim, né, agora olha o que eu vou fazer, duplo, apegado, isso aumenta muito a tensão rapidamente também. Concentrada, segura a volta, sente o músculo trabalhar. Segunda parte, segundo conjugado, não dá pra encerrado, acho que vocês já pegaram o espírito. Vamos para o último, que são três exercícios agora, vai ser ombro, bíceps, tríceps. Vamos nessa ordem, né? Exatamente. O tríceps é um parado alto, a rosca é direto com elástico, e o ombro é um desenvolvimento normalzinho. Então, vamos fazer o seguinte. Melhor esse aqui. Duplo para o tríceps. Desenvolvimento. Vou começar com esse aqui, tríceps eu vejo ali depois. Quer dizer, bíceps. Bom, primeiro é o desenvolvimento. Clássico, simples, incrível de fazer com elástico. Vinte. Para o tríceps, vamos usar o macete do elástico duplo, digamos assim. Até aqui, a tensão aumenta, não preciso nem usar o outro elástico. Vou baixar um pouquinho. Mais tensão ainda. Na verdade, às vezes você tem que ajeitar a tensão. Essa seria uma boa tensão para os dez repetições. Vamos fazer aqui, ó. Aqui a gente vai se sentir mais tranquilo. Vou tentar chegar mais para o lado, para vocês verem melhor. Você vê como é fácil mudar a tensão com elástico? Por que você muda? A pegada, a tensão, a dificuldade já varia totalmente. Vinte também. Nossa, eu estou sono muito. E não fiz tudo, hein? Pulei várias para mostrar para vocês rapidinho como é que funciona a parada. Imagina um treino completo desse. E está sendo rápido. Não estão me enrolando aqui, não. Você vai terminar isso rapidinho, ter um suadouro e sentir ali o tríceps, que eu comecei ali por baixo. Já senti o bicho pegar aqui. Não vai ser mole, não. Então, vamos lá. Aumentar para fazer com as nossas ideias bem concentradinhas. Um. 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 Agora é a tríceps, podemos fazer aquela lá de baixo, tá sofrida, aquela lá adjoelhada, vamos lá, nossa tô sentindo queimar esse tríceps, dá pra você fazer uma hipertrofia legal com essa tensão, só pra você saber o que você tá fazendo e a gente tá aqui pra te ajudar. Bíceps, vamos lá, 10, concentradas. Nossa, até instalou meu pulso. Nossa, foi. O Ido tá comentando, eu da beça. É isso, pessoal. A gente fala pra vocês como é que faz, mas na prática o bagulho sempre é difícil. Então, nem o mais esforçado, às vezes, acerta tudo. Vamos lá, hoje vai me dar uma caçoada aí um pouco. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha servido para uma boa referência. E é claro, sempre tem a nossa biblioteca de exercícios. Vocês podem ir lá e dar aquela conferida mais fina no exercício. Não se esqueçam de se inscrever no canal, baixar o e-book, se você ainda não baixou. Confira lá no nosso site, superdose.com.br. Tudo que a gente tem a oferecer pra vocês. E é claro, se inscreve no nosso canal de Telegram, onde tem muita coisa exclusiva, praticamente diária, rolando. Galera, valeu mesmo pelo esse fortalecimento. Vejo vocês no próximo vídeo.